Oi, oi, turminha! Pessoal, hoje nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis ovos surpresas! Temos a pátria canina e o speedy mess, herói de pijama! Mas peraí, esses ovos estão errados! Eles não estão nas cores certas! Tchee, vamos arrumar! O ovinho do Marshall é vermelho, mas a parte de baixo dele é azul e não combina! Vamos procurar uma parte que combina com o Marshall! Aqui nós temos uma parte de baixo que também é vermelha! Dizzy, do Super Rinks! Uau! Ela é um helicóptero rosa! Quem aí já viu um helicóptero? A Dizzy vai voar! Agora vamos pegar a parte de baixo do ovinho do Marshall! Eba, mais uma surpresinha! Agora nós temos o Rocky, cachorrinho da pátria canina! Ele está de super cachorrinho! E olha só! Ele é bem macio, turminha! Que legal! Vermelho com vermelho! Aqui está o ovinho do Marshall! Agora ele está correto! O ovinho da Skye é roxo! Vocês estão vendo alguma parte roxa? Eu achei! Está no ovinho do Menino Gato! Que é azul! E aqui nós temos o peixinho Nemo! Ele é um peixinho listrado! De laranja, branco e preto! Um peixinho palhaço! Continua e arada, continua e arada, continua e arada! Ovinho roxo com roxo! E está pronto o ovinho da Skye! Ovinho roxo! Ovinho azul com ovinho azul! Também acertamos o do Menino Gato! O ovinho do Lagartixo é verde! Mas aqui embaixo está vermelho! Hum... Vamos procurar a parte verde debaixo do ovinho do Lagartixo! E aqui nós temos um troll! Olha só o cabelão dele! É rosa! Uau! Bem legal quem aí já viu os trolls! E aqui temos uma parte verde embaixo! Com o ovinho do Chase! Uau! E nós temos a Elsa do Frozen! Ela é uma princesa de gelo! Uau! O vestido dela é todo azul! Vamos juntar o ovinho do Lagartixo! Verde com verde! Prontinho! E aqui temos o último ovinho da Corujita! A parte de cima do ovinho dela é vermelho! Peppa Pig! Peppa Pig! Agora acho que nós terminamos! Agora acho que nós terminamos! Ovinho azul do Chase com a metade azul! E ovinho vermelho da Corujita com a metade vermelha! Agora sim! Agora sim! Todos os nossos ovinhos estão corretos! Um beijo! Um beijo e até o próximo, turminha! Tchau! Bom dia, turminha! Eu sou o professor poderoso chefinho! Bom dia, professor! Eu sou o Chase! Bom dia! E eu sou a Sky! Hoje nós vamos aprender a tabuada! Eu adoro aprender matemática! Xiii! Pode usar calculadora, professor! Nada de usar calculadora! Nós vamos aprender a fazer as contas de cabeça! Quem souber as respostas pode vir na lousa! Ei Chase! E quando é a resposta? Eu, professor! Eu! Deixa eu ir no quadro! Eu sei a resposta! 2 mais 2 é igual a 4! Muito bem, Chase! Você acertou! Agora a Sky vai fazer o próximo! Hum... É... Deixa eu pensar! 3 mais 3... Hum... Ixi! Esse tá difícil, né professor? Recreio! Recreio! Hora do lanche! Ufa! Não vou precisar mais responder! Hihi! Ei Chase! O que você trouxe de lanche? A mamãe preparou uma deliciosa saladinha de cenoura! E um pudim de baunilha! E vocês, Sky? Eu trouxe um sanduíche de borboleta! De queijo! E um suquinho! Eu trouxe um sanduíche de borboleta! Eu trouxe um sanduíche de borboleta! Eu trouxe um sanduíche de borboleta! Xiii! Mas o recreio já acabou! Lá vamos nós com a matemática de novo! Ai, 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 ai! Ufa! Ufa! Não se preocupe, Skye. Eu sou boa em matemática e eu posso te ajudar. Eba! Muito obrigada, Chase. Vamos combinar de estudar depois da aula. E depois de estudar a gente pode brincar. Ei! Ei! Ei, moça do cachorro quente! Espera aí! Eu quero um! Oi, oi, turminha! Vamos preparar um cachorro quente pra Skye nesse carrinho super legal! Vamos fritar algumas salsichas. Vamos pegar uma forninha. E agora precisamos do pãozinho. Agora é só colocar a salsicha aqui. Aqui temos um cachorro quente, um pãozinho com salsicha. Você vai querer algum molho, Skye? Molho, molho, Skye. Quer molho? Eu quero ketchup e mostarda, por favor. Então vamos colocar molho pra Skye. Um pouquinho de ketchup. E agora um pouquinho de mostarda. E ficou pronto! Ah, parece apetitoso. Até eu fiquei com vontade. Aqui está, Skye, o seu hot dog. Hum, que cheirinho gostoso. Agora eu só preciso de um refrigerante. Porque pra comer cachorro quente, tem que beber refrigerante. Uau, uau, uau! Aqui está o seu refrigerante, Skye. E eu vou comer todinho. Já acabou! Estava tão gostoso que eu nem vi o comendo tudo. Agora eu vou tomar um pouquinho de refrigerante. Aqui, Skye. Oh, delícia! Estava tão gostoso que agora eu vou te ajudar a chamar mais gente. Cachorro quente! Cachorro quente muito gostoso! Eu escutei cachorro quente. Eu vou querer um, por favor. Ai, Chase, você está caindo em cima de mim. Eu quero um cachorro quente. Eu amo cachorro quente. Tá bom, tá bom. Ela já vai fazer pra você. Ainda bem que fizemos duas salsichas. Tem outra pronta. Vamos pegar a forminha. Um pãozinho. E colocar a salsicha. Aqui está o cachorro quente do Chase. Ei, Chase, você quer algum molho? Mostarda, mostarda. Chase não gosta de ketchup. Eu quero só mostarda. Tudo bem. Vamos colocar um pouquinho de mostarda sem ketchup. Aqui está o seu cachorro quente com mostarda, Chase. Eba! Eu vou querer uma água, por favor. Aqui está a sua aguinha. Muito obrigado. Eu vou comer tudo. Ei, Chase, me dá um pedacinho. Tchau! Eu vou comer tudo. E assim ficou pronto.